Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Neste domingo 5 de novembro será realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Conforme divulgado no sábado 4 de setembro, cerca de 19% dos inscritos ainda não haviam acessado o cartão de confirmação da inscrição. Para confirmar qual o local da prova, basta acessar o site enem.inep.gov.br, acessando o cartão de confirmação, preenchendo o formulário com o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. O documento informa o número de inscrição, data, hora e local das provas.